Oi galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui fazer um tour pela minha penteadeira. Eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês, abrir todas as gavetas, vou mostrar todas as minhas maquiagens, perfume, tudo que tem aqui. Eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então antes da gente começar, já se inscreve logo aqui no canal, não perde tempo, ativa o sininho da notificação porque todo vídeo que eu postar o YouTube manda direto pra você, aí você só aperta e corre pra assistir o vídeo. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo aqui porque subiu uma notificação pra você, coloca aqui nos comentários pra eu poder saber se o YouTube tá funcionando direitinho, tá bom? E deixa muito, muito, muito like pra gente começar o vídeo. Nossa, tô bonita hoje, né gente? Amei! Eu gosto muito quando eu uso vermelho, sobressai muito em mim. É só uma blusa basquinha, nem tá passada, tá vendo? Tá bem amassada, inclusive, mas... Amei, só vou usar vermelho agora. Vai, vamos começar. Começando então por uma visão geral da minha penteadeira, pra vocês poderem ver bem o modelo dela. Ó, é assim. E ali no espelho quem a gente tem no vídeo? Ele, o Spike. Eu tenho essa penteadeira desde 2017, mais ou menos, já tenho um bom tempo. E eu gosto muito do modelo dela, gente, por conta das gavetas, que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, né? Mas ó, um geralzão pra vocês verem como que a gaveta é funda, tá vendo? Deixa eu colocar minha mão lá no final da gaveta. Tá vendo? É bem fundo, então dá pra guardar bastante coisa. Ainda mais eu, que tenho muita coisa e meu quarto é pequeno. Então eu preciso o quê? De bastante gaveta pra caber minhas coisitas. E esse gavetão maravilhoso, que é o meu favorito. Eu amo, porque dá pra ver as makes, dá pra organizar direitinho. Daí aqui, olha, tem o meu banquinho, que eu sento aqui, faço meus makes, pá, pá, pá. E ali no chão não faz parte da penteadeira, mas como eu vou mostrar a maquiagem, depois eu mostro pra vocês. Mas é a minha maleta de maquiagens que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos. E por último, de detalhe da penteadeira, que são as lâmpadas. Tem sete lâmpadas frias, porque fica bem melhor quando vai fazer a make pra poder ver a maquiagem. Porque a amarela distorce um pouco, né? A branca não, dá pra maquiar direitinho e ilumina bastante. Amo tirar foto na penteadeira. Pra quem já acompanha o canal há mais tempo, já é fã de carteirinha, inclusive se você ainda não é, já aproveita pra se inscrever aí. Mas enfim, já deve ter visto vários vídeos eu organizando a minha penteadeira. Porque por algum milagre, hoje ela não está bagunçada, tá bem arrumadinha, bem limpinha e organizada. Mas lá no meu Instagram, é robalarefeitas.oficial, já corre pra me seguir lá. Eu postei nos meus stories a última vez que eu arrumei e perguntei pra vocês. Vocês acham que vai durar quanto tempo? Todo mundo colocando assim, dois dias. Te conheço, Larissa, amanhã você tá bagunçado. De noite você já bagunça. Vocês não estavam confiando em mim, mas olha, gente, tá durando mais tempo, hein? Para a surpresa de todos vocês, acho que já tem uma semana que ela tá arrumada. Vou começar pelos perfumes, mostrando detalhadamente. Tem esses quatro que eu deixo aqui em cima, tem outros dois que estão na gaveta, porque eu achei que não tava combinando. Daí tem esse aqui, que é o Blue Seduction. Olha, ele é muito cheirosinho, ele é assim azulado, gosto bastante. Tem esse que eu ganhei de presente de 15 anos e esse perfume eu achava que ele era o vidro todo. Daí quando eu reparei que era só esse potinho aqui, eu comecei a usar só em eventos especiais. Isso é pra quem acompanha o canal de verdade, mas sempre que eu faço arrumo isso comigo aí eu falo, hum, hoje é evento especial, dia de usar meu perfume favorito. Ele é muito cheiroso, ele tem um cheiro bem adocicado, que eu prefiro perfumes mais docinhos, não sei vocês. Ele é o da Lancome, o La Vie Est Belle. Ai, esse perfume é muito, muito bom. Vamos pro próximo, que é esse aqui, que é o Florata Vermelho. Ele é muito cheiroso também, eu não sei explicar muito cheiro de perfume. Todos os meus são mais puxados pro doce, que é como eu prefiro. E por último tem esse aqui, que ele tem a minha foto. Eu acho esse aqui muito maravilhoso, porque ele é bem meu mesmo, bem personalizado. É da Tipos, eu lembro que foi recebido esse perfume. Amei receber perfume, ainda mais com a minha foto, gente. Uau! E aqui atrás fica essa caixinha, que ela é com a minha lente, que eu comprei na época que eu fazia challenge, gente. E foi, tipo assim, um investimento que não foi um investimento que eu fiz na minha vida. Vou abrir aqui pra mostrar, não dá pra abrir com uma mão só. Juro, toda vez que minha mãe vem aqui no quarto e ela vê, ela fica assim, meu Deus, pra que comprou isso? Porque foi caro, lente é caro, né? E acaba que eu não uso... Olha, aqui dentro tem um cilipo X, nem sabia que tinha. Também não sei colar, não faz muita diferença não. Mas é porque eu não consigo colocar essa lente sozinha, gente. Inclusive, já tá pra vencer, porque tem validade, né? E eu usei o quê? Duas vezes? Triste. Ó, ela é muito, muito bonita. Vou deixar aí nos cards o vídeo que eu fiz. Assim que eu comprei, eu colocando sozinha em casa. Eu passei a madrugada inteira pra tirar a lente. Até chorar eu chorei, porque... Eu tenho muita sensibilidade no olho. É horrível de colocar, gente. Aí aqui nessa parte que é de vidro, que dá pra ver as makes e tal, tem esse espelhinho aqui, que tem esse lado, ó. Vou mostrar aqui. Ele dá tipo um zoom, tá vendo? Aí ele é bom pra fazer o olho, que dá pra enxergar direitinho. E o outro lado que é espelho normal, distância normal, sem distorção. Essa caixinha aqui eu coloco as minhas joias. Ui, toda poderosa. Olha, tem anel aqui. Os anéis são prata. Aqui tem algumas pulseiras. Tem essa minha pulseira, que é a minha favorita. Que dá pra colocar berloque. Inclusive, gente, de aniversário, amigos que estão assistindo, se não souber o que me presentear, pode me presentear com berloque, que ainda tem bastante espaço aqui, tá? Aí, olha, tem de avião, cruz, árvore da vida, uma patinha. Ah, e tem vários. Uma coroa, porque eu sou uma princesa. Tá, vou continuar. Tem meu Apple Watch também. Tá aqui dentro, tá descarregado. Gente, ele descarrega muito rápido. Eu amo o Apple Watch, mas assim... Meu Deus do céu, dura um dia só a bateria. Toda hora tem que carregar. Tem minhas argolas, tem dourada e prata. E essa caixinha aqui, que ficam todos os meus brincos. E tem cordão também. Olha, tá tudo bem organizadinho. Inclusive, eu tô sem brinco nenhum agora. Tudo tá aqui. Tudo que eu tenho de brinco, eu tô mostrando aqui pra vocês, de fato. Aí tem cordão com o meu nome. Tem essa minha pulseira, que é da Pandora, que eu ganho de aniversário. Ela é muito linda, gente. E o restante é tudo douradinho ou prata. E por fim, desse lado aqui, tem meus hidratantes labiais. Que vocês sabem que eu sou viciada, né? Aí eu tenho um de cada cor aqui, ficam aqui em cima. Tem fixador de maquiagem. Opa, caiu. Esses dois produtinhos, que é o que eu tô usando na pele. É um tônico e um creme que eu passo antes de dormir. Demaquilante e água termal. Só o básico. Vamos agora pra essa gaveta aqui. Tem bastante coisa aqui dentro, gente. Tá muito organizada, não. Mas é porque tem tanta coisa que nem dá pra organizar direito. Mas aqui ficam minhas paletas de sombra. Tá aqui, então, todas as minhas paletas. E os dois perfumes que eu falei que eu não coloco ali em cima. Que eu tenho esses dois aqui, olha. Que é a Capricho. Esse aqui eu tinha o branquinho também, que era o do dia. Esse é o da noite. Mas o do dia já acabou. E tem esse que é o Super Poderosas. Bom, e de sombra eu tenho paletas coloridas. Essa daqui, ela é neon, inclusive. É muito bonita essa paleta. Essa paleta que parece ter um caderno, né? Mas na verdade não, é tudo de sombra. Olha que incrível, gente. Esse aqui foi de aniversário que eu ganhei. Essas daqui são coloridas também. Essa é mais puxada pra tons roxo. Essa azul e essa vermelho, né? Tem aqui algumas que são nudes. Eu amo essa paleta, gente. Ela é linda. Essa que tá comigo já há muito tempo. Juro, o dia que essa paleta acabar, vai ser muito triste. Porque eu amo. Olha, é mais pra base, na verdade. Tipo, pele, né? Tem iluminador, contorno. Essa paleta aqui, ela é pra sobrancelha. Essa aqui, bem pequenininha. Mas olha só a cor dessa paleta, gente. É bem forte, é muito linda. E por último, olha, tem essa daqui que é da Boca Rosa. Essa é a paleta de sombras. Guardei aqui, aproveitei até pra organizar melhor. Ficou mais bonitinho assim. E tem esses glitters que eu não mostrei pra vocês. Mas é porque, assim, gente, eu só não jogo isso fora. Porque o dia que eu precisar, eu vou ficar bolada que eu joguei fora. Mas eu nem uso isso aqui. Mas tá aqui. Era da época que eu fazia challenge. Tem glitter, tem até tinta também, ó. Tá vendo? Aí eu deixo aqui, né? Nessa gaveta são acessórios pra cabeça. Eu tenho aqui as minhas buckets. Eu tenho várias. Tem preta, amarela, verde, branca. Tem laranja. Tem boné também. Todos os meus bonés estão aqui. Nossa, nem eu sabia que eu tinha tanto boné assim. Mas, ó, tem esse. Tem do Flamengo. Tem do United. Tem do meu aniversário. Olha que lindo. Esse de couro. E esse aqui, praiano. Mas o que a gente tem aqui, gente? Tem duas tiaras. E minhas bandanas. Que eu também tenho uma de cada cor, entendeu? Que é pra poder combinar todos os looks possíveis. E isso aqui que são cartinhas que eu ganho. Aí desse lado, nesse gavetão aqui, gente. Essa gaveta eu já desisti de tentar deixar ela organizada, tá? Porque tem umas coisas aqui que, tipo, não dá pra organizar direito. Fica muito jogado. Mas tem minhas caixinhas de óculos. Vou tirar todas aqui pra mostrar os óculos pra vocês. Vou abrir e aí mostro os modelos, né? Porque tem vários. Mas aqui tem cinto também. É tipo uma gaveta de bagunça, entendeu? Tem plástico solto. Tá sendo até bom fazer isso, gente. Pra eu poder ver todos os óculos que eu tenho. Porque, assim, eu sempre que vou sair, pego só os mesmos. Caramba, eu tenho muitos óculos. A quantidade de caixinha que eu tenho, só da Shine. Eu vou comprar óculos da Shine. Acho que eu até me empolguei um pouco. Tem mais uma caixinha ali atrás. Isso é só da Shine. Mas tem outros também. Vou colocar alguns pra vocês verem. Ai, vai ser um lindo, gente. Olha só esse. Esse tá sendo meu favorito do momento. Ainda nem usei. Tô esperando ir pra praia, piscina, sei lá. Mas ele é tão chique. Olha só. Ai, tem um negocinho tão durado aqui. Tem esse que toda vez que eu apareço com esse óculos, perguntam. Lário, você tá usando óculos agora. Até meus amigos falam. Ué, você usa óculos? Mas não, gente. Ele é só um óculos transparente. Quando eu tô muito cansada, assim, tipo, que eu vou fazer stories, tô com uma cara de acabada, eu ponho. Mas ele não é de grau, não. Eu só acho ele bem bonito, esse molde dele. Um que é meu favorito também. Meu Deus, eu amo esse óculos. Eu amo esse modelo mais quadradinho, assim. Ele é mais pro bege. Hum, ele é muito bonito. Tem um monte de fotos no meu Instagram que eu tô com esse óculos. A época que esses óculos aqui eram um surto. Meu Deus, eu tenho esse aqui que ele é amarelo. Só que esses óculos só dá pra foto, gente. Porque eu enxergo tudo amarelo, literalmente, com ele. E aí não dá pra usar. Dá uma tontura, assim. Mas ele é lindo também. E o vermelhinho, ó. Ui. Não, esse aqui é em dep, ó. Vocês não têm noção. Eu vou colocar na frente da câmera pra vocês entenderem no que eu estou falando. É assim que você enxerga com o óculos. Não tem condições. Eu não tô zoando, não, gente. Vocês estão vendo, né? É assim. E o amarelo fica desse jeito aqui, ó. O amarelo fica um pouquinho menos pior. Mas também é péssimo de ficar enxergando tudo assim dessas cores aqui. Eu uso mais pra foto. E os outros que eu não experimentei, mas eu tenho esse aqui também. Esse é muito antigo, gente. Era pra ele ser rosê, mas ele já tá até um pouco escuro em volta. Mas ele é bem bonito. Tem de coração. Esse também foi um surto. Teve uma época que é mais modelo usando 60, assim, né? E os dois pretos que eu tenho são esses dois aqui, ó. E esse também. A parte que geralmente ninguém fica sabendo do vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É que tava tudo arrumadinho. Agora tá tudo bem bagunçadinho. Então tem que guardar tudo de novo, né? A vontade é só tacar na gaveta, mas... Tô guardando óculos por óculos. E de restante que fica nessa gaveta também, olha, tem meu sapato aquático que eu uso em praia ou piscina. Tem também os meus cintos. Tem esse que ele é muito lindo, ele tem essa corrente. Esse que é de coração preto. E esse preto e esse branco aqui que são bem basiquinhos mesmo. Eu ainda nem usei, tá aqui fechadinho. E de necessaire tem essa daqui. Essa que é mais de praia mesmo. Tem uma máscara do Homem-Aranha, né? Vocês viram? E é isso, agora sim mostrei tudo da gaveta. Estamos quase chegando nas makes. É claro que eu deixaria essa parte pro final, né? Mas vamos lá pra essa gaveta aqui. Que aqui eu tenho as minhas capinhas de celular. Que são muitas, gente. Meu Deus. Não, o melhor de tudo é que eu tô sempre com a mesma. Eu tô com essa capinha, já vai fazer muito tempo. Vou até trocar aqui agora. Vamos escolher uma pra eu trocar. Primeiro vou mostrar todas que eu tenho. Tem essa que teve uma época que era um surto por causa disso aqui que estão pra câmera. Mas essas capinhas são péssimas porque elas com suja é muito rápido. Eu tava vendo, era pra ser verde. Mas do lado já nem tá mais verde. Isso aqui nem tá mais transparente. Essas duas aqui que tem desenho. Essa aqui eu acho muito, muito linda. Eu acho que eu vou até colocar ela agora. E essa daqui que sou eu. Code for the Dye Udited. Quem amou? Essas que são as coloridas assim, ó. As peças lindas. Principalmente essa porque ela é bem básica. Só que ela é bem quadrada na ponta. Sempre que eu coloco, todo mundo pergunta se eu troquei de celular. Olha só. O celular fica todo quadrado, tá vendo? Enfim, continuando. Daí tem essas que são essas de silicone assim. Essas duas que eu acho bem bonita também. Essa tá aí escrito apenas acredite nos seus sonhos. E essa do panda. E por último tem essas duas aqui que são desse modelo que vocês estão vendo aí, né? Eu não vou colocar essa não. Porque eu tô sempre com essa capinha. Quando eu não tô com a de brilho eu tô com essa. Eu vou deixar essa daqui. Vamos mudar. Pronto. Eu vou colocar essa capinha de viagens. Que é pra poder atrair viagens. Que eu tô com saudade de viajar. Vamos agora continuar com a gaveta. O que mais nós temos aqui, gente? Eu tenho esse kit aqui de coisinhas pra skincare. Quando eu comprei eu achei que isso aqui eram máscaras faciais. Mas na verdade não. Você tem que passar a máscara. Isso aqui é só aquele papelzinho pra colar no rosto. Foi a maior decepção da minha vida. Eu mostrei lá no Instagram no dia que eu testei. Ficou toda ansiosa pra passar creme no rosto. Isso aqui era só papel. Eu fiquei com uma cara de trouxa assim, ó. Não acredito. Tem outros produtinhos aqui. Chega a estar meio bagunçado. Tá tudo arrumado, tá vendo? Mas é tanta coisa que chega, parece que tá bagunçado. Tem lixa de unha. Esse potinho que tá vazio. Vazio não. Tem coisa aqui dentro. Mas assim, só tem dois batões. Três. Ih, tô com dificuldade em contagem hoje. Quando eu falo que eu sou viciada em hidratante labial, eu não tô mentindo. Tem três fechados e seis em uso. Porque eu uso tudo de uma vez só. Bom, mas aqui tem algumas coisas de rosto. Tem alguns serums. Tem lágrima de unicórnio. Esse lip tint que tá no final. Nem dá mais pra usar. Vou até jogar isso fora, gente. Nem sai mais nada daqui. Tem algumas pomadas. Pomada de corte. Pomada de machucado. Tem prendedor. E vários gloss. Que eu nem lembrava que eu tinha tudo de gloss. Que gloss bonito. Aquele momento que você lembra de coisas que você nem sabia que tinha. Gente, esses gloss aqui, eles são da Candice Berenice. Nem são tipo qualquer gloss pra estar ali no esquecimento, não. Vou colocar aqui dentro. Onde ficam batões pra eu lembrar de usar. Mas agora sim, vamos para o gavetão de maquiagem pra finalizar o vídeo. Chegamos no gavetão, gente. A visão geral dele é assim. Começando por aqui, que ficam todos meus pincéis. Olha, todos os pincéis que eu tenho tá aqui. Pra espalhar base, pra passar blush, contorno. E esses são os que eu tenho pra aplicar sombra. A maioria deles são esses mais abertos, assim, pra poder espumar. Indo pro do meio aqui da primeira fileira. Tem as minhas esponjinhas. Olha, eu tinha mais, gente. Mas eu dei uma reduzida. Porque algumas eram antigas, né? E falam que esponjinha. O certo é você trocar de semana em semana, mas... Deve ser piada, né? Não dá pra ser de semana em semana. Mas tinha umas que estavam antigas demais. Tavam até rasgando. Aí eu deixei as mais novinhas. Aqui tá sempre sujo, porque a esponjinha fica com resíduo de pó e acaba sujando. Mas eu tenho pigmento também. Tem esse que ele é muito lindo. Ele é branco, mas ele tem uns pontinhos dourados. E tem esse rosa e esse que é mais douradinho mesmo. Tem blush aqui do lado também e uma sombra preta. Na sequência, nós temos batom. Todos que eu tenho, eu coloquei aqui, gente. Desde o gloss. Dos gloss que eu coloquei aqui agora, nesse momento, no vídeo mesmo. Tem batom mate. Tem batom mágico, que ele não é preto. Quem já viu eu passando esse batom em vídeo? Quando você põe na boca, ele muda de cor, dependendo do seu pH da pele. Aqui tem lip tint. E mais um queijo diferente pra eu mostrar. Ah, esse aqui que quando você passa, ele aumenta o lábio, porque tem ácido hialurônico. Lápis pra fazer contorno labial. E é isso, gente. Ah, tem esses dois batom aqui que eu amo. Que eu ganhei de presente quando a minha amiga foi pra Disney. E aí ela trouxe pra mim, da Victoria's Secret. Quem acompanha o canal e sabe como que era a minha organização, gente, mudou muito, né? Agora tá bem melhor, tá dando pra visualizar as makes melhores também. E aí aqui tem as minhas paletas da Fran. Ó, tem de contorno, iluminador, sombra e blush. Eu fiz um vídeo testando todas as makes da Fran. Se você ainda não assistiu, vai estar aí nos cards. E aqui tem pó banana, tem pó... O nome desse pó eu esqueci, gente. Pó translúcido, pó solto de pele mesmo. Tem blush, pó compacto e iluminador. Aqui são produtinhos de pele. Então tem corretivo, esses dois, da Tracta e o da Fran. Restante é base, que tem base da Fran, da Quem Disse e da Boca Rosa. E isso aqui é um corretivo cremoso. Isso aqui é da Shine, que é um blush cremoso. Cremoso também, ó. Aí de um lado é pincel e do outro lado é o blush. E a última parte que tem de maquiagem, porque aqui é mais... Como eu posso explicar? Coisas que eu só deixo aqui mesmo. Mas enfim, aqui é rímel. Eu tenho vários rímel, gente. Nem eu sabia que eu tinha isso tudo, porque eu sempre falava assim Nossa, tem um pouco rímel. Eu ia lá e comprava outro. Nossa, tem um pouco rímel. Eu comprava outro. Aí agora que eu organizei assim, deixando tudo mais junto, eu vi que eu tenho rímel aberto. Olha isso aqui. Então tem esses aqui. Aqui também tem delineador. Meus delineadores coloridos. E os delineadores em caneta que eu tenho são esses aqui. Olha, gente. Tem cinco. Eu amo todos esses aqui. Eles são com carimbo. Eles são ótimos. Porque é bem mais prático, tá vendo? Aqui tem algumas coisas aleatórias. Tem capo atrás, que é pra poder mudar a tonalidade no violão. Nada a ver com maquiagem, mas tá aqui. Aí isso aqui que já é mais de beleza. Faz mais sentido estar aqui dentro, que é a unha postiça. Quando não dá tempo de fazer a unha e eu tô com uma festa marcada, aí a gente cola, né? Tem isso aqui que é de alquim gel. Essas máscaras aqui que é de fazer nebulização. Então aqui também tem uma chave. E de sabonete. Gente, eu amo esse sabonete aqui. Que é uma folhinha, tá vendo? Mas aí quando você molha, vira sabonete. Muito prático, né? Ah, e tem essa caixinha também aqui, que é uma case, na verdade, pro Airpods. Aqui nesse espaço ficam duas caixinhas vazias. Essa daqui é da Pandora, da piceira que eu mostrei que tava na caixinha pra vocês. Mas eu acho tão bonitinha, gente, que aí eu guardo. E essa daqui que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos, que meu priminho trouxe. Aí é assim, tem um coraçãozinho. Só isso mesmo, aí eu deixo aqui guardado. E por último, esse espaço aqui que ficam algumas coisas de skincare. Mas sempre tem algo relacionado a violão jogado aqui no meio. Tem uma paleta aqui. Mas aqui eu coloco, olha, esse aparelhinho pra fazer massagem no rosto. Aí aqui tem como trocar a peça. Tem a faixa pra maquiar. Tem acessórios pra fazer penteado, xuxinha. Tem cabelo também, né? Cacheadas vão entender. Gente, tem meu cabelo por toda parte nessa casa. E tem um Airpods aqui. Dá menos. E fim, mostrei tudo da minha penteadeira pra vocês. Como eu falei, gente, preciso de muita gaveta pra guardar tudo que eu tenho. Porque eu tenho muita coisa, vocês viram, né? Minha penteadeira é lotada. Mas espero que se eu gostasse do vídeo, quero ver quem assistiu. Até o final. Então põe nos comentários qual é o seu item de maquiagem favorito. Vou estar dando um coraçãozinho no comentário de vocês. Beijo e tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau.